Vai, vai, vai Vem Vem, pessoal, tá aqui o Vinícius, meu filhado Tá aqui o nosso cachorro, o veadeiro O pessoal fala o veadeiro panqueano Nós temos essas duas cachorrinhas aqui Vem cá, Danielzinho O Daniel, o Gustavo, fica aqui do meu lado Nós temos essas duas cachorrinhas aqui, veadeira Elas já não tem nome Elas vêm recentemente agora Lá de Uruguaiana, companheiro que trouxe pra gente Nós estamos postando vídeo aí Pro pessoal poder sugerir Quem quiser ajudar a gente a colocar nome nas cachorras Pode ficar à vontade Dá sugestão nos nomes, se a gente achar dois nomes que a gente gosta Nós vamos colocar o nome das cachorras Veadeiro é uma raça de cachorro de levante Nós temos muito americano A diferença dos veadeiros é que são os animais Que trilham mais calados, normalmente dá toque Só na frente do porco E a caçada é mais pra garre Pra levar os dogás, os ovos Pegar o porco e matar A gente gosta muito dessa raça também Então aí os três cachorros que nós temos Esse aqui é o gringo E essas duas cachorrinhas Nós vamos esperar a turma ajudar a gente a dar nome pra elas Beleza, pessoal? Tô esperando a opinião de todo mundo Valeu, abraço!